Fala aí, aqui Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos começar uma pequena série falando sobre o princípio Open Closed do Solid. E nós vamos falar especificamente hoje sobre a motivação, a história, e você vai entender um pouquinho sobre como funciona este princípio. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Arquicas, se você ainda não me conheça, há muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. E por aqui, eu ajudo profissionais de tecnologia, assim como você, a atingirem o próximo nível na carreira, tornando-se arquitetos de TI. E fica o convite de você se inscrever no meu canal, porque, como eu falei, este aqui é um conteúdo que é uma sequência. Nós teremos mais conteúdos falando de Open Closed e também falando de Solid. E se você estiver inscrito, você será lembrado pela plataforma que você estiver me seguindo dos novos conteúdos, assim que eles forem lançados. Bacana? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. O OCP, ou Open Closed Principle, é um dos princípios fundamentais do Solid. E este princípio foi introduzido por Bertrand Mayer em um livro de 1978 sobre orientação a objetos. O princípio afirma o seguinte, que a classe deve estar aberta para extensões e, aí sim, implementar melhorias e novos códigos nela, mas fechada para alterações. Isso significa que quando novos requisitos de software surgirem, ao invés de eu alterar uma classe existente, eu posso estender essa classe e criar nelas as regras de negócio, implementar nelas as novas regras de negócio. E o objetivo desse princípio é literalmente melhorar a manutenabilidade, evitando que erros aconteçam devido a alterações em uma classe, por exemplo, existente, que impactaria em outros pontos do sistema. Tudo bem? Então, ele sintetiza a implementação de novas funcionalidades, de novas regras e novas classes que derivam dessa classe primária, que já tinha ali a regra principal. Antes de darmos uma olhadinha no diagrama para eu explicar um pouquinho mais desse princípio para você, é importante que você tenha em mente que ele nasceu em uma época que era muito comum se desenhar o software inteiro. Então, era extremamente normal que se tivesse ali uma figura de um analista, um analista programador, um analista de sistemas, que desenhava o sistema, colocava ali classe a classe, desenhava a classe antes dela ser implementada. E, neste contexto, era muito mais fácil de você vislumbrar a aplicação do conceito. Hoje em dia, é um pouquinho mais difícil, entretanto, ainda é possível. E fica também, lógico, a recomendação de sempre desenhar. Não como se desenhava antigamente, né? Todo sistema seria utópico. Mas sim, fazer um desenho em alto nível para se entender a solução, e depois você pode, sim, em alguns pontos específicos, onde fizer sentido, de repente, a aplicação de um padrão específico ou de um princípio específico, entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Lógico, novamente, não faz sentido você colocar ali cada propriedade, cada método, né, que você teria na sua classe. Isso ficaria uma documentação difícil de ser mantida e útil somente no momento da construção, talvez nem no momento da construção, né? Que outras coisas vão aparecer durante a construção, e esse diagrama já vai ficar obsoleto logo de cara. Aqui, neste simples diagrama, nós temos três classes. A primeira aqui é a nossa classe pessoa, tá? E essa classe pessoa, perceba que ela é uma classe abstrata. Por que é uma classe abstrata? Porque eu não quero que ninguém instancie esta classe, tá? Eu quero que essa classe seja somente uma classe base, que ela tenha as funcionalidades base. E essa é uma das maneiras mais simples que se tem de aplicar o conceito do Open Closed, tá? Porque nesta classe abstrata aqui, nós vamos ter, literalmente, os métodos base, ou as propriedades base, né? O que vai ser imutável para toda a derivação no futuro do nosso programa. E esta classe, como ela é uma classe genérica aqui, classe pessoa, né? Ela tem aqui o ID da pessoa, né? O nome da pessoa, e aqui nós temos esses dois tipos, né? Um sendo o int e o outro sendo aqui string, né? O nome é texto e o ID é inteiro. E nós temos aqui dois métodos. A gente tem o load, que retorna o tipo pessoa, né? Isso aqui para a gente ter ali programação fluente, e poder depois dar um ponto a algum outro método, né? Diretamente aqui da nossa classe pessoa. E nós temos aqui o save, tá? Os dois retornam a classe pessoa. E os dois métodos aqui, eles são públicos, entretanto, né? Esse pontinho, pontinho V aqui, estou dando a conotação de que eles são virtuais, beleza? Ou seja, eles podem ser substituídos, eles não são métodos que são ali os efetivos, beleza? Eu poderia ter colocado eles aqui também como abstratos, que precisam ser especializados, beleza? Bom, nós estamos utilizando aqui o MDL, né? E aí aqui nós temos um link herdado, né? Esse link herda aqui da nossa classe pessoa. E aqui nós temos a classe customer e a classe supplier, né? Que é cliente e a nossa classe aqui de fornecedores, beleza? E aqui nós temos propriedades diferentes. Então aqui eu tenho último nome, idade, sexo, e aqui eu tenho o nome fantasia, né? O nome de negócio da minha companhia. E aí eu tenho as duas funcionalidades aqui, os dois métodos sobrescritos. Esse Ozinho aqui é de override, tá? Por que eu fiz o override? Porque aqui eu preciso, né, no caso do customer, colocar aqui no meu save e no meu load informações aqui relacionadas a essas propriedades, além dessas propriedades aqui de cima. E no caso do meu fornecedor aqui, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho esse carinha aqui, né, o nome fantasia, que precisa ser carregado ou salvo aqui, junto com esses outros, com essas outras propriedades aqui de cima, tá? Essas duas aqui, beleza? Então, deu pra perceber que aqui nós temos um caso clássico, onde eu tenho uma classe sendo criada, pensada já pra ser abstrata, né? Com a possibilidade aqui de extensão. E essa é uma das recomendações que eu gosto de fazer, né? Utilizando o encapsulamento, você vai deixando aqui protegido, por exemplo, isso quer dizer esse asterisco, né? Privado e público. O que precisa ser público, realmente precisa ser público, você deixa público. O resto você vai deixando privado, né? O mais restrito possível. Isso vai fazendo com que sua classe seja o mais fechada possível para alterações. E aí você vai precisar herdar ela, tá? E de novo, aí eu falo pra você que o ideal já é ter ali uma abstração, né? Das funcionalidades primárias. E quando você tiver mais de uma classe que vai ter uma funcionalidade comum ali, é muito bom que você tenha a abstração com o método mais purista possível, tá? Isso vai fazer com que você consiga aqui ter o princípio do Open Closed funcionando legal. Bacana, Erk. Então, deu pra você perceber como esse princípio é importante e é aplicável, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem micro componentes, é extremamente aplicável. Nós vamos entrar nos prós e nos contras no próximo conteúdo e depois, no terceiro conteúdo da série, nós vamos explorar em detalhes até ver um código, né? Um exemplo em código implementando esse princípio e você vai entender melhor como ele funciona, o porquê utilizar e quando utilizar. Bacana, Erk. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like pra gente porque isso ajuda demais a entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você e nos incentiva a produzir mais e mais conteúdos como este, sob medida. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Erk. Um super abraço. Até a próxima.